A organização do povo de Deus continua neste capítulo. Ao longo do capítulo são apresentados os comandantes dos 12 grupos do exército e são nomeados os chefes das tribos. Também são apresentados os supervisores dos bens reais e são expostos os conselheiros pessoais do rei. O que mais se destaca no capítulo é o primeiro versículo que apresenta a organização civil-militar de Israel. Lá diz o seguinte São estes os filhos de Israel, segundo o seu número e os chefes das famílias e os capitães dos milhares e das centenas com seus oficiais que serviam o rei em todos os negócios das turmas entrando e saindo de mês em mês em todos os meses do ano cada turma de 24 mil. Todo mês uma turma de 24 mil pessoas estava preparada para o que acontecesse a qualquer momento. Essas turmas serviam como uma espécie de guarda nacional. Este capítulo proporciona a ideia de uma organização no reinal de Davi mas é interessante que nessa organização existe uma forte ênfase na parte militar. Se nos lembrarmos, Davi de fato era visto como um grande guerreiro. Isso foi demonstrado, por exemplo, quando ele matou Golias. O testemunho das mulheres era que Davi feriu os seus dez milhares. Em 2 Samuel 23 é feita uma lista dos valentes de Davi e podemos enumerar mais feitos que destacam essa característica do rei como batalhas, território conquistado, construções, etc. Por essa razão, não é surpresa que este capítulo apresente tal organização militar. No entanto, vale ressaltar o fato de que nos capítulos anteriores existe mais organização do santuário e seu serviço. Isso deixa claro que para que um reinado fosse de acordo com a vontade de Deus os assuntos religiosos do país deveriam primeiro ser colocados em ordem e Davi sabia muito bem disso. Embora tivesse uma vida de guerreiro muito marcante ele foi um homem que não se esqueceu a quem tinha que recorrer para vencer as lutas de cada dia. Sabe que isso está em harmonia com o que Jesus disse mais tarde lá no evangelho de Mateus. Ele disse assim Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 33 Além disso, as seguintes palavras de Jesus poderiam ser aplicadas em relação aos cuidados com todas as áreas de um país Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23 Com relação a nós Deus quer que sejamos pessoas equilibradas que não tenhamos vida monástica, austera mas que tenhamos os pés no chão e acima de tudo olhemos para cima. Ótimo dia para você e para a sua família.